Olá, olá! Eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social. E esse compromisso que semanalmente nós temos. Mas eu apelo para que você participe. Mande seu e-mail para visãosocial.com.br www.spiritandrealuiz.com.br Ou www.cidadedaluz.com.br E o WhatsApp 71... DDD daqui de Salvador. 99 119 7198 7199 119 7198 E seja um amigo da Boa Nova. Então, amigosdaboanova.com.br E ajude a manter a programação da nossa TV Mundo Maior E da nossa Rádio Boa Nova Guarulhos No ar. Veja as informações no 0800 12 18 38 Olha, eu não poderia deixar de passar essa data de hoje. Ah, a minha produção aqui levantou uma data importante hoje. Hoje, dia 17, é o dia do funcionário público aposentado. Então, é meu dia. O primeiro ano eu aposentado Depois de 39 anos de serviço, sendo 37 Na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Bahia E dois anos de Banco do Brasil, onde eu fui menor aprendiz Que conta também como serviço público Então, eu entrei no serviço público Com 16 anos como menor aprendiz Fiz o meu concurso para a Justiça do Trabalho Eu tinha 19 anos Entrei aos 20 anos Passei no concurso, no primeiro que eu fiz Graças aos meus esforços e ajuda do alto E hoje estou aposentado Então, um abraço especial aí Para os meus colegas aposentados Do serviço público E vocês sabem Olha, eu me chatei Vocês sabem, meu diretor Porque o pessoal fala assim Já se aposentou por 39 anos de serviço É pouco, é? Ora, me aposentei, sim E mais trabalhos que eu tenho aqui na Cidade da Luz Mas vamos aqui às suas perguntas Ok? Olha aqui no Nordeste No próximo No próximo sábado vai pegar fogo Que é dia 23 de junho É a noite de São João Não é vocês aí do Sudeste Sabe Assim, né? Porque tem pontos, né? De encontro nordestino Mas aqui Pega fogo É feriado É uma festa legal Eu gosto de São João Você gosta, Sérgio? Eu gosto de São João Gosto muito de São João Você gosta, Regina, de São João? É uma festa bem animada Mas vamos aqui A Marlene Queiroz Que é de Piracicaba Piracicaba Aqui Me diz o seguinte Nunca pensei que poderia ser traída Por minha melhor amiga Xiii E eu me lembrei daquele seu amigo Meu diretor Aquele seu amigo Que começa com B Xiii O meu diretor chegou a ficar vermelho ali agora Com a lembrança Mas vamos lá Vivemos juntas Parte da infância E da vida adulta Temos idade próxima E ela usou de uma confidência minha Para prejudicar meu casamento Não consigo dar o perdão a ela Estou muito atormentada Marlene Marlene Você sabe qual é o nosso problema? Nós geramos muita expectativa Em cima das pessoas E as pessoas E as pessoas são o que elas são Limitadas Problemáticas Frustradas Como nós Cada um No seu percentual Cada um Na sua proporção Então Você pode ter certeza O seguinte O problema não está Com você Está com ela Não se atormente Não se atormente Ela traiu sua confiança Não vai ter mais oportunidade De trair Porque você não vai mais ter Essa confiança E siga adiante Eu espero que você tenha ajustado Aí o seu casamento Que você tenha contornado Isto Até porque você sabe qual é Digamos assim A grande vitória Que podemos ter diante De quem se coloca como nosso inimigo Adversário Ou de quem não nos quer bem A nossa grande vitória Sabe qual é? Ficarmos bem Quando o outro A outra Que intencionou fazer o mal Não conseguiu É a maior vingança É estarmos bem Fazendo O que nos compete O que nos cabe De uma forma Tranquila E perene Não é verdade? Então siga em frente Marlene Paciência Se ela não Soube aproveitar A sua amizade Tá bom? Judite Costa É de Aracaju Eu vou estar aí Aracaju No Prozebem Que eu sempre estou Todo ano No aniversário Do Prozebem Em Agosto Ela diz o seguinte Toda vez que recebo Passe durante o dia No plantão da casa Que sempre vou Sinto o aperto Na cabeça Se o passe A noite Eu não sinto A mesma coisa Como explicar Vai saber Sérgio Pereira Eu Hein? É o sol Não é? No caminho Vai esquentando Lá Como diz o outro Cérebro Ô querida Olha Eu não estou Fazendo pouco Caso Não Mas é porque É algo Tão assim Próprio Seu Tão pessoal Que eu não tenho Como Como lhe dizer O que pode ser Sei lá São grupos Diferentes Pessoas diferentes Vibrações diferentes O único caminho A pensar É por aí Tá bom? Pois é Olha É tão interessante Porque a gente A gente A gente fala Assim A gente brinca Mas vibração É uma questão De fato Muito séria Muito séria Nós não nos damos conta Mas por exemplo Eu estou aqui Vibrações estão passando Por mim Passando por Meu diretor Ali Por Regiane Então são energias Que estão passando E de repente Uma energia bate Digamos assim De uma forma diferente Semelhante Quando a gente come Uma coisa E diz assim Não caiu bem Não me caiu bem Você que é guloso Sabe disso Não é sério Você é guloso Você é guloso Não é não? Mentira Regiane que está na cara Que não é Porque é magrinha Mas você é guloso Você é como eu Então a gente sabe logo Quando uma coisa Não cai bem E fala assim Não caiu bem A mesma coisa Com as vibrações Sabe Judico Pode ser isso Não é? Vibrações diferentes Vou ao intervalo Não é isso Regiane Eu vou ao intervalo Volto já já Sai daí não Olha uma coisa Tão rápida Que você não vai nem Ter tempo De dar uma respiração Profunda Até já Algumas pessoas Muito caras Ao meu convívio Partiram Para o plano espiritual Eu passei Uns 16 anos Em um tipo de luto A Rádio Boa Nova E a TV muito maior Elas são Aquela companhia Da qual você precisa E que te leva Para a frente E te põe para cima Nos momentos Em que você Procura respostas Perceba Essa necessidade De renovação A Rádio Boa Nova